Hoje vamos para Clearwater, que fica bem do ladinho de JBR, que é a parte mais de praia aqui de Dubai. E no último vlog, muitas pessoas perguntaram, mas Monize, você não entrou na água? Você nem pisou com o pé na areia? Eu vi que tinha muita gente nadando, mas a maioria das pessoas só ficam lá de biquíni, tomando sol na areia. Eu acho que aqui a água é um pouquinho fria, mas é isso, gente. Vou tentar mostrar mais. Agora eu vou de chinelo, assim eu posso pelo menos pisar mais na parte da areia, porque da última vez eu estava de tênis. Então esse é o meu look do dia, bem simples. E eu estou de chinelo hoje, porque eu vou tentar gravar mais da praia para vocês. Então vamos embora. Chegamos aqui. Na sombra, Dubai está ficando até friozinho, está gostoso, gente. Tive até que colocar um casaquinho que eu trouxe. A gente está indo para um lugar de tomar café da manhã, comer açaí. E outras coisas. Viemos comer nesse café aqui. E eu vou mostrar novamente os valores para vocês terem uma ideia de como é viver em Dubai. Olha esse espaguete maravilhoso com lagosta. Custa em torno de R$250,00. Esses aqui que são macarrão. Esses aqui que são pastas normais, mais acessíveis, custam em torno de R$70,00, R$80,00. Também tem um menu digital, mas olha só. O caro aqui em Dubai, que eu percebi, são frutas, né? Você pediu um suco de frutas. Então, por exemplo, smoothie custa R$40,00, R$50,00. Sucos detox, R$40,00, R$50,00 também. E o que eu achei legal aqui é que você pede um prato e ele vem todo decorado com pistache e romã também. Olha só. O que é azeite sai? Eu pedi uma sopa de abóbora e veio com pistache e romã. Dá super um detalhe, né? Tem que justificar o preço, né, gente? Estou pagando uns R$50,00 essa sopa. Então, estamos aqui bem na frente da praia esperando a Stephanie terminar o Odelo Online pra eu ir conhecer, colocar o pé na areia, que vocês falaram que queriam ver melhor. E uma coisa que eu reparei aqui é que eles não têm aquele termômetro pra ver a temperatura das pessoas. Não sei porquê. Mas é interessante, porque na Turquia, no Brasil, todo lugar que você vai, eles come de indo, né? E 28% da população que mora aqui já foi vacinada. Top, né? Olha só, gente, estou pijando nas areias. Uma areia bem gostosinha, bem fluffy. Deve ser tudo areia. Areia importada, né? Olha só. Uma praia mesmo, gente. Uma linda praia. Ai, não é fria. Uuuuh! Ai, que delícia! Não é fria, é normal. Não é fria nem quente, é normal. Ué. Gente, aqui é lindo demais. E do ladinho de JBR fica Blue Water, que é onde fica a maior roda gigante do mundo. Nem parece, né? Mas é. Quando eu vejo aquela roda gigante de Londres, parece que é maior, mas... Dizem que essa é a maior, então vamos lá. Mentira, não dá pra ir porque tá fechado, por causa do... Ronga-ronga, mas... É aí. Olha, infelizmente tá tudo fechado aqui, essa parte do Dubai Eye. Entende, e aqui também essa região tá muito vazia. Olha, quase não tem pessoas. Eu acho que tá difícil o turismo, né, nessa época. Em breve, eu acredito que tudo isso vai ser retirado e vai ser lojas, cafés. Aqui vai ser o point, gente. O point. Mara, né? Olha, a moda tá voltando das luminárias. Estamos nos deparando com o nosso maior sonho de consumo. Uma máquina de fazer massagem. Vocês não têm noção o quanto eu desejo esse objeto. Olha só, aqui parece Singapura. Muito lindo, gente. Gente, tá vendo esse cheirinho aqui, olha? É muito gostoso esses incensos da cidade. Eles vendem também, é muito gostoso. Muitas lojinhas. A gente ainda está em Blue Water. A gente se encontrou a civilização. Olha só, até as lojinhas de lembrancinhas são bonitinhas. Gente, olha só essa vista que a gente tem pra praia, pra aquela região de JBR. Aqui é maravilhoso. Tem uma passarela que leva a gente lá pra área do JBR, que também é muito futurística. Ó, então se a gente quiser voltar pra praia que a gente estava, é só a gente pegar essa passarela. E a gente estava bem ali, ó, naquele prédio ali, ó. A gente veio pra cá de táxi, porque a gente é preguiçosa. Mas olha, aqui tem civilização, tem vários sorvetes, sorvete turco, açaí. Muito lindo, gente. Eu me sonei aqui. Achei aqui muito lindo. Realmente não tem muito o que fazer, porque são poucas lojas e, por exemplo, a gente já almoçou. Então não tem muita opção de restaurante. Mas acho que mesmo assim, vale a pena vir aqui. De táxi da JBR até aqui foram 20 dirhams. Então eu recomendo que vocês venham andando, porque tem uma passarela aqui super boa, que dá fácil acesso. E olha, enquanto ela tá falando isso, ali já tem um segurança também. Aqui é cheio de seguranças, nessa região. Quer dizer, por Dubai toda tem muita segurança. E também tem muita câmera. Olha só, a cada dois postes tem uma câmera instalada. E aqui tem bastante sorvete turco também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau. Eu sequei, fiz uma escova no cabelo, mas sempre quando a gente vem pra praia, né, acho que um pouco da umidade faz um toinhoinhoinhoinhoinho na minha franja implantada e daí deu ruim, então você não repara. Gente, como é gostoso ficar nessa parte, sério, passar a tarde aqui andando de um lado pro outro, tem comida, tem restaurante, tem coco, aquele coco que eu mostrei no vlog de ontem, maravilhoso. Olha, waffle e iogurte. Parece que eu tô no cenário da Hannah Montana, não parece? Olha só, você pode montar o seu waffle. Na boa, olha que sonho de toda criança. Você brinca de trator e o trator realmente mexe na areia. Fala sério se isso não é legal pra uma criança. Achei irado. Dá pra brincar de helicóptero, né, que as crianças brincam assim, bem básico. Viemos comer em outro restaurante grego, que fica aqui bem na beira da praia. E eu quero comer mais um pavlov, que nem aquele que a gente comeu no outro restaurante grego. Olha isso aqui, gente, isso aqui não é café grego, não. É sem baklava, tisque. Não, ele vai deixar o currículo. Eu vi, porque tem muita dó também, espero que ele ganhe muito emprego. Olha o céu. Agora começou a fazer um mini friozinho, porque, né, aqui é deserto, a noite faz frio. Em todos os lugares de Dubai tem essa flor aqui. Aqui eles vendem bastante dessas flores dentro de uma caixa, dentro de um quadro. Eu achei tão lindo isso. No Brasil também tem, mas aqui eles colocam também. Isso aqui, gente, é uma publicidade, tá? Eles estão colocando essa flor em vários pontos da cidade, pra mais pessoas comprarem, principalmente agora, que é Valentine's Day. Dia 14 de fevereiro, nos Estados Unidos e em outros países, tem o Dia dos Namorados. Que é diferente da nossa data. Então eles colocam isso meio que pra incentivar a compra, né? A gente tá aqui na Godiva. Que choro delicioso. E eu vou comer um moranguinho, mas eu achei um moranguinho aqui bem... Bem magrinho, sabe? Não é um moranguinho saudável. Chegamos aqui no hotel. E tem várias comidinhas, gente. A gente adora essa salada grega, que é muito boa. Eu tô com vontade de pedir essa torta aqui também, ó, de frutas. Aqui é mais baratinho do que pelos restaurantes, né? Eu falei que essa é a última refeição, mas quando vê essa tá eu e até fumo ali, sentada pra comer, né? Você só tem salmão e brócolis? Sim. Algumas vezes eu recebo churros e algumas vezes eu recebo esse. Ok. Porque esse é popular. Ok. O que é o que é normal? Não tem. Tem. Só pede o doce. É só pedir. Vai. Só pede. Pede o doce. A minha vontade agora é de pegar uma caixa de brigadeiro ou uma caixa de cookie bem... Assim, que acaba com a vida. E... Sim. É isso aí. E só assistir uma coisa fútil na TV. Uma bobeira. Ficar lá comendo sem parar. E depois me arrepender. É isso que eu quero. Finalizar o dia. Pedimos uma tortinha aqui de frutas. 30 dirhams. Tem de vocês que gostam do preço. Eu não esqueci de falar. O moço sabe que a gente é gulosa, né? Ele já traz dois garfinhos. O moço já... Já não põe fé. Carinha. Beijo. Tchau. 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 E aí